A Câmara analisa um projeto de lei que prevê a inclusão dos povos tradicionais no direito à reserva de vagas nas universidades federais e também nos institutos de ensino técnico. Nós vamos falar com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, autor da proposta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, prazer em falar contigo, Jaciene, e todos que estão aí ligados ao Palavra Aberta. Deputado, nós estamos falando do projeto 21.53 de 2022. O senhor apresentou essa proposta para alterar a lei de cotas e ampliar o acesso às universidades. Explica para a gente qual a mudança exata que esse projeto prevê na lei de cotas. Veja bem, a lei de cotas é um instrumento bem importante de inclusão na sociedade, especialmente na questão da educação, que é a maneira melhor que todos nós temos de incluir o próprio cidadão e a própria cidadã. Essa lei de cotas tem já 10 anos e ela prestou um serviço relevante ao cidadão, a cidadã, a população gaúcha para nós aqui e brasileira como um todo. E nós entendemos que ela é uma lei tão boa que nós temos que ampliá-la. E, nesse sentido, a lei prevê ali a inclusão de pretos, pardos, enfim, comunidades indígenas autodeclaradas. E nós queremos ampliar isso exatamente para incluir os ribeirinhos, incluir os quilombolas e pescadores, que são comunidades, eu diria assim, comunidades tradicionais, são comunidades diferenciadas, com uma especificidade e, como tal, precisam ser identificadas. Aliás, o Decreto-Lei 6040, de 2007, ele define muito bem e muito claramente comunidades tradicionais e comunidades com identidade cultural diferenciada. E, no caso específico, nós temos aqui, para citar, além dos quilombolas, dos ribeirinhos, nós temos os pescadores no Rio Grande do Sul, nós temos uma localidade em Tavares e que me inspirou, através de uma ação da vereadora Leone, no município de Tavares, chamada Lagoa do Peixe. E ali tem uma comunidade tradicional de pescadores que vivem só da pesca e que vivem só da lagoa e, consequentemente, se a lagoa dá o peixe, eles têm o peixe, se a lagoa deixa de dar o peixe, eles não têm o peixe e vivem esta realidade. Mas, quando vem a seca, quase que dizima a lagoa por um período e a pesca se vai. Então, é uma comunidade eminentemente tradicional, que cuida do peixe, cuida da pesca, cuida da lagoa, cuida do meio ambiente, vive dele, com ele, por ele, através dele. E isso nos inspirou para, então, ampliar para que esta comunidade tradicional, e a exemplo dessa, eu imagino que tenha muitas comunidades tradicionais de pescadores, tipo a Lagoa do Peixe, em Tavares, aqui no Rio Grande do Sul, que precisam dessa proteção. E os seus filhos, os seus descendentes, precisam dessa perspectiva de poder estudar em uma escola técnica federal, de qualidade, poder estudar em uma universidade federal, naturalmente, de qualidade. Sem o quê? Sem uma legislação específica, sem uma proteção, sem um elo, sem um canal de ligação, estes descendentes, estes jovens, essas crianças que ali vivem, não terão perspectiva nenhuma. Então, a maneira da emancipação, da inclusão deles, é exatamente através da educação e do acesso à educação com a escola pública federal. Por isso, a inspiração, e essa é a razão de ser, que eu diria assim para ti, não é só Lagoa do Peixe, tem muitas situações semelhantes no Brasil. E, como tal, a lei tem que ampliar e acolher esse tipo de comunidade bem identificada, com características próprias, e que precisa, pode e deve ser amparada. Nós estamos conversando, nesta edição do Palavra Aberta, com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele é autor do projeto 2153, de 2022, uma proposta que amplia o acesso, então, às universidades federais, por meio da lei de cotas, ampliando, deputado, os segmentos beneficiados pela lei, incluindo as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, como o senhor citou aí, o Ribeirinho, os quilombolas, citando aí essa comunidade no Rio Grande do Sul, comunidade também de pescadores, que seriam incluídos nesse projeto. Deputado, essa é uma proposta que não precisa ser votada no plenário, depende só da análise das comissões. O senhor está confiante na aprovação, e que a lei de cotas também alcance essas comunidades tradicionais? Olha, estou muito confiante, Jaciane. Mais do que isso, tenho convicção, certeza, que a Câmara dos Deputados, através das comissões, porque é uma matéria que vai tramitar só nas comissões, vai dar a celeridade, a agilidade, para efetivamente dar a proteção que essa geração decorrente dos pescadores tradicionais possam ter o que os pais não tiveram. Eu sempre digo que eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos. E que tal eu ofertar filhos melhores para o mundo? Como posso fazê-lo? Com a educação. Então, para que essa comunidade tradicional possa, mais do que ofertar um mundo melhor para os seus filhos, elas possam ofertar filhos melhores para o mundo. O pai pescador, o filho que pesca com o pai, aprende a educação, o conhecimento, o saber, a universidade, a faculdade, a escola técnica, e pode ser muito mais que o pai. Quando o filho sai melhor que o pai, é porque a genetista tem pedigree, né? E quando o aluno sai melhor que o professor, é porque teve bom mestre. Então, nós precisamos de bons mestres, mas para isso é preciso oportunidade. E esses jovens, essas gerações, essas crianças das comunidades tradicionais precisam de uma chance. E só a educação pode libertar. Eu estou aqui produto da educação. Eu sou filho de um assentado. Meu pai foi assentado pelo doutor Brizola, quando governador aqui no Rio Grande do Sul, nos anos... no início dos anos 60. E eu nasci, cresci ali naquela comunidade de assentamento. Então, eu sei muito bem o que a educação transformou, me trouxe até aqui. E quero que outros tantos cheguem adiante de onde outros chegaram. E só a educação permite isso. E, neste caso, através de uma legislação específica, que é o caso da ampliação da lei de cotas, para que os filhos dos pescadores tradicionais, das comunidades ribeirinhas, dos quilombolas, possam entrar nas cotas de pretos, pardos e indígenas. Com isso, nós ganhamos, e ganhamos muito, porque vamos dar oportunidade para que um segmento importante de pessoas humildes e comunidades identificadas possam ter a oportunidade de estudar e se emancipar. Tá certo, deputado. A gente agradece, mais uma vez, a sua participação aqui no Palavra Aberta, pela sua explicação, pelas suas informações a respeito dessa proposta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero ansiosamente pela aprovação desse projeto, que, para mim, é uma benção, uma dádiva. Um abraço. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Pompeu de Matos, do PBT do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.